Fala galera do Brecha Manico! Chegou o inverno e com ele, o chocolate! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o Brecha Manico está agora trazendo essa maravilha Chega de cerveja de larga escala, agora é coisa fina, bade bade chocolate Baís, faça a zona! Cara, a cervejaria de Campo de Jordão virou até um ponto turístico de lá É uma cervejaria que foi criada por quatro amigos, querendo uma qualidade melhor de cerveja É isso aí! Harmoniza com o que Renato? Harmoniza com bade bade chocolate, harmoniza com chocolate! Sorvete! Sorvete creme! Harmoniza legal! Inclusive, inclusive, eu comprei essa cerveja no mercado e eles estavam fazendo uma ação legal, era um fundi de chocolate, degustação da bade bade chocolate com fundi de chocolate, foi bem bacana! Pois é! Papo que vai, papo que vem com o bebê lá! E fala um pouco o estilo pra gente aí, Fábio! Olha, é uma receita exclusiva da cervejaria Badem Bade! É uma ale, até bom falar disso! O que é uma cerveja ale? O que é ale? O que é ale? O que é ale? O que é ale? Existem três grandes famílias de cerveja. As cerveja Lager, que são cerveja de baixa fermentação, as ale, que é cerveja de alta fermentação e language, que é cerveja de fermentação espontânea. É mesmo, é? Vamos lá, sirva-se! 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 O chocolate veio quando abriu a cerveja, onde veio o chocolate. Caraca, que legal, cara! Muito legal, cara! Vamos dar um... Espetacular! Vamos dar um... Santê! Santê! Próximo! Caranaca, cara! Incrível! Deixa eu ver quem é mais achocolatado, se é ela ou os chocolates? Não quero nem chocolates, eu vou beber ela. Vamos às notas! Fábio! Sem muitos comentários... Pra mim, é espetacular essa cerveja. Não tem outra nota pra dar que não seja 10. Então, pra mim, cara... Entrega do que ela tá falando aqui, cara! Pô, perfeita! Aroma de chocolate! Gosto de chocolate! Sem retro gosto! Perfeita, cara! Muito boa! Eu tô impressionado! Eu nunca bebi essa cerveja! Cara, minha queridíssima esposa vai se amarrar nessa cerveja! Renato! Nota! Opa! Minha nota... Nota 9,5! É... O... Seguindo a linha aí do... Meus camaradas... A cerveja entrega... Perfeitamente... O que está no rótulo! Não pode fugir da nota 10! Não pode fugir! Porque ela entrega o que realmente... O que ela tá... O que ela tá vendendo! É... Fica aí a dica do... Do Baís! Acho que pegar o inverno... Dar uma namorada... Fazer um fundizinho de chocolate... Um fundizinho ali com a esposa... Com a namorada... Pô! Show de bola! Parabéns! Participa conosco... Faça uns comentários... Eu não gostei dessa cerveja... Eu não gosto... Eu sou o Bia... Eu sou o Mellier... Essa cerveja... Não entrego o que ela tá passando... Não gosto... Se você quiser descrever melhor... Fica à vontade... A gente só tá aqui pra degustar e falar o que a gente acha... Não é isso? Isso aí! Não esqueça de compartilhar... De curtir... O seu like vai fazer muito sucesso pra gente aqui... E não esqueça que se você beber a cerveja... Não vai dirigir, né? É... Mas... Pode chamar a gente! Chamar a gente!